Música Quem tá feliz nessa porra, levanta, manda um grito aí E quem sabe, canta a porra E se dormir pro BBG Tu não vem certo a pôr, não vem certo a pôr, não vem certo a pôr Abota de barro, abota de barro Tu nunca vai cazar como canta a porra E se dormir pro BBG Você vai sentar pros filhos, sentar pros anos de mundo Você nunca vai transar como transou comigo Eu vou te dar no banco reto, eu não tô com a brincadeira Fala barulha aí, a mulher que tá sobeu Eu me assentou, eu deixo aqui nessa visão Tá grito, eu canto pra essa na Fiat, faço uma tarde E canta, era uma vez Eu vim aqui, mas eu vou esse povo Eu vou te dar no banco reto, eu não sei se deixar sua atenção A gente esquece de pensão, eu não ia não sentar no canal E me pedindo, eu vou passar por você Não necessitam, eu não ia entender Que nessa faca, agora chamamos de demoragem E na próxima, vou pra dar o meu lugar Não tivesse nada 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 o meu lugar Que ela mostrava quando a nós trazava Não ajuda mais, não ajuda mais, isso é pra alucar Vem de nós, vai, 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 vai Aí, ó, você não espera a TV, se espera que não é suíte Seus amigos, deixa a regadão É o cara que joga, vale a balança gostosa Me chama de amiguinha pra que mundo está Alô, tropa do pai, alô, tropa do gordão Avisa que saque a porta, ladra o porra Aí, ó, vim de dormir pro DVD Tu vai ter na mão, deixa a regra, vai, 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 vai Só bata de lado, tu nunca vai dançar como Plata porra, e se duviva o DVD Você vai sentar pros peixes, sentar pros amigos Só bata de lado, tu nunca vai dançar como Tanta porra, e se duviva o DVD Eu vou ensinar o papo reto, entre becos e viela Bota o dedo pro outro, quem custe, vai lhe te fazer Nós, sinalagem, nós é da favela, tempo Toda de problema, tempo Vem, eu vacilo, eu me sigo, vou querer ver Tava dor no coração, quando eu lembro dos irmãos Vem, vovó, poradão então, vai E a metral na bancana, com uma roupa pra chance Então esquece por favor, saiba que a vida vai correr Fui na noite de água, velho, e eu vou botar mensagem Mas um filho de eiro e um pisante da terra Já descansei com a régua, vai dar já uma merda E a de dança aí Fui de dieta na uva e me dançar tudo surda Porque essa noite daí, puder em água de açúcar É bom, que a noite é sua fé, espalha essa loucura É bom, que a noite é sua fé, espalha essa loucura Teja o nome do melhor, atrapalha em portão Gosta com bomba de água, da novinha até o chão Hoje é só dona moçã, um herói embraçadão Eu não me esqueço, é o valeu, é o pavão E só que por de baixo risco, é só o perro aí Sim que é dar o olê Eu não me esqueço, é a paixinha, velho Já sabe correr, no complexo da terra É o verdadeiro do teror Então vem Para tudo nessa porra eu pergunto pra vocês Fá barulho aí, quem não quer saber do isso? Qualquer coisa, vá pra puta, que barulho, levanta, manda essa porra aí Essa daqui eu aceito, meu parceiro Kevin, ele é da região de São Paulo E quem sabe, conta, sem café ele levanta, manda essa porra aí Então, fora essa ex, do tempo e da vez Não me procura se não me vai falar Essa é a ex, do tempo e da vez Só de preto é esse que se acertar Seus eram momentos incríveis E o tempo, várias coisas são inesquecíveis Tu sabe disso, seus eram momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis O tempo foi passando, as coisas foi mudado Não aguentava, nós só vivia brigando Pra querer dois passos, eu tô desofocado Sinceramente, eu tô na dilatada Vem! Fora essa ex, do tempo e da vez Não me perturba, me lança pra lá Fora essa ex, do tempo e da vez Só me procura se quiser sentar Aí você não vai lá, com o meu respeito, mano Gostei pra caramba de ver vocês cantando Foda-se aí, meu bagulho Levanta a mão geral, meu Deus Fazer um fugir nessa porra E bota a cara no meu Instagram Levanta a mão nessa porra aí Aí, quem não quer saber do ex Levanta a mão, dá um gripe E quem sabe, conta Foda-se aí Foda-se aí É por isso que eu dou o outro, você vai te dar Amar, amei É por isso que eu dou o outro, você vai te dar Toma, amei Vem uma prática e se bala Vem! Pai com suas amigas pra lá Cuda com ela, não te tapei E minha irmã de graça Cuda com suas amigas pra lá Cuda com ela, não te tapei E minha irmã de graça Vou te dar meu papo reto Dá o escudo cantinho A mulher que tá soltando Fata a mão, não dá o bico Que maravilha Mais que delícia Quando elas vêm Trapa passando Achará Hoje é o sábado Ajeita a espira Hoje é o sábado balão Mais que delícia Que maravilha Mais que delícia Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Mais que delícia Que maravilha Já se abencar Quando elas vêm Há 20 anos Nós já famílios Você será Ajeita na cintura Pode ser para trás Training tem Banco ships ика Que parece um passado Os tempos da cidade Que parece um passado O que sabe que é um prisa de ver Que nós vivemos de fora Tem certeza O que vai ser um fora E não merece Isso é soltar Eraltar Que é soltar Que é soltar Que é soltar Que é soltar Sem medo de ficar E não merece É só humor É só que nós vivemos Descaixar é que o nosso Deus é de melhor a paz Descaixar é que o nosso Deus é de melhor a paz Os amigos de Cidade Se nós de Cidade Eu não tenho nada pra você Eu não tenho barulho, mas eu tô aqui De melhor tudo na paixada E eu não amo a minha vontade Não te enchei De melhor tudo na paixada Na base é uma atenda E você não tem mais do mar de pau E se nós de Cidade Eu não tenho nada pra você De melhor tudo na paixada Devagarinho, vai tudo não, tudo não Volta cada uma de um prazer No meu amor Estava agora em paz Eu não tenho mais do que eu não tenho A gente tem mais do que eu não tenho Quem curte o maio de papel, levanta a mão forte e grita Quem já curte o maio da tuca, levanta a mão, não grita E porra, avisa lá que o moão tá ali Hoje eu tô passando e começa a subir E as piranhas já deram a grisal Dama da unidade, o moão é o cheiro do galão E as piranhas já deram a grisal Não há nada, o corpo pode ficar Pelo voar, para a paz, e só fazer Isso aqui eu vou, porque eu saio E eu não sei, eu já não sei Porque eu não sei, eu não sei Quando eu bebe a parte, eu falo Mas não sei, eu não passará Só que eu vou ficar A minha matura, eu não sei Só que eu entendi, eu quero que eu não está Contra a parada, o mal vai quebrar vai precisar mas como o rol é nosso que tá a dinarose quem ainda já pegou amiguração porra levanta a mão quem senta mais de um amigo levanta a mão essa porra eu tô preocupado eu tô preocupado eu tô fazendo e agora no meu peito aonde eu tô muita dor Muito amor A do céu Teu animo meu Tá tranquilo Ele A luz dela Todos os alunos Tô de dor Aí você é uma loja Meu parceiro Alício Rodson ouçou uma música a pouco tempo Cadê os caras que param do teu lado Bebe o teu lixo, bebe do teu copo Até as primeiras costas Os caras que falam alto de mim Sabe o que tu tá falando pra esses caras? Mas pode até falar de mim Tô de dor Hoje vai falar de mim Tô de dor Tô de dor Na sucessada Qualquer um dia eu sabia adiante Mas pode até falar de mim Tô de dor Tô de dor Tô de dor Tô de dor Na sucessada Qualquer um dia Tô de dor 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 A gente vai me deixar com a imagem Vamos fazer a verdade, mais uma voz Os caminhos na hora pra fazer pra água suja Não me ajuda passar nada na página Eu vou rar o frisor Enlouquece e mistério mais Já sou a mesma, tô tratando mal de cedo Mas é o único que você é meu Mas eu reposto se eu tô ligando você Que quiser crescer Eu já trabalho Só se vai me levar Eu vou ver Quem tá feliz, eu vou dar pra essa porra aí Eu boto palco Vivo só de cada vez na sua porra Pê, 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 pê Segui você cá Vai me avisar Segue você mais alto Nesse clima Desse jeito Não precisa se aproveitar Até só não posso te aproveitar E só nós te pede de ficar com o que você quer Mas sempre é de tempo não aproveitar E então eu vou deixar Pê, 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 pê Diz, pê, 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 pê A namagem da Reição, é baseada a nossa primeira sensação Nós vamos tentar chão de você na Malaguna com a Astral Sem parecer feliz que nós temos uma primeira sensação Quero que a bandera, é sorte e nerd Se a gente quer um pouco a gente com o meu palco Vamos tentar te dar um pouco a gente com o meu palco Se a gente quer um pouco a gente com o meu palco Se a gente quer um pouco a gente com a ola Tirar o peso pra mim Como que a gente quer tudo a sua Vai, 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 vai! Ava, vai, vai! Pra gente não seca, vou mandir me misturar O o o o... Seus amarrão filhas é finais Eu só estava jogando essa porra E vou com mim Hey, hey, sei que você... Que é o povo da minha pista Sei que você baixou o meu circuito Não estou sentindo o meu problema, né? Toda não posso te levar, becai Para isso, a gente vai te ensinar Me liga, me liga, sempre mais de tempo, não aproveitar Que o mundo, meu mundo, na minha vez, não Só você, só você, só você, só você, só você Sei que você quer um pouco da minha vida Sei que você gosta muito desse coqueta Desse jeito louco me dá pra pegar a barata Pra dançar não posso te levar pra casa Isso não se pede de ficar comigo Vai ser feita de tempo, você não sentar Feitar meu canal, vir, voar o cabelo O que tá gostando, joga a mão pro rar Hoje tá tudo fluido Que a sua unha para a barata do Rio Hoje tá tudo, hoje tá tudo Hoje tá tudo, hoje tá tudo, hoje tá tudo Que a sua unha para a barata do Rio Só você já tá tão te hablando eu trouxe o sérgio Oi 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 Eu não vou entrar É gravada, sua banda, não esquece da espalha Vai, vai, vai O pavela do meu é respeito, mano Eu queria uma salva de pau com todas as pavelas de Porto Alegre, Rio de Janeiro, BH Todas as pavelas do Brasil Me avisa banheiros que o pavelado merece a paz O pavelado merece vencer, não merece a vontade de salvar Eu, a garganta do nosso tempo, o motivo Eu sou o Manuel e o seu controle, o hogar Pra ser de seco, senão Se eu for o cabelo pala, eu creio melhor Tanto a paz e o pavela do meu é respeito, não gosto de ver Os manteus do Brasil, sem gostos de ver Não é ciá, não é ciá, não é ciá, não é ciá Ai, cá vai, vai Não precisa dar consertar Eu quero te levar pra cá Pelo caminho mais feliz De outro dia eu sou É só dizer que Me ajuda, bebê, meu filho Meu abraço, meu cheiro e carinho Meu amor me deixa vazio E o trabalho de um destino É você que eu Pelo caminho mais feliz De outro dia eu sou É só dizer que E faz o que não é o que você tem que ver Você pode ser cariño E olha o que não é o que você tem que ver O que é?